Você já encontrou o significado da palavra chicana? Chicana, o que significa? Pra ter por fora. Chicana? É a mesma coisa que chincana, né? Deve ter alguma coisa a ver com o México, né? Me lembra uma coisa chique, um negócio que é bacana de ver, de se ouvir. Chicana? Pode ser uma comida? Algum nome japonês, alguma coisa assim? Então confira a explicação com o professor Toguinha. O termo chicana se refere à atuação desleal do advogado num processo. O profissional pode usar artifícios durante a argumentação, como alegações precipitadas ou sem fundamento. Segundo o dicionário Aurélio, é uma tramóia.